Mas vamos lá, voltando então para a manifestação clínica, as possíveis manifestações e quadros clínicos. Vamos reforçar bem isso, que é para ficar isso bem fixado para quem está nos escutando, como é que a gente caracteriza a dermatite perioral clássica. Uma erupção popular eritematosa, parte desse princípio. Então o paciente vai referir que tem carocinhos nessa região aqui, perinasal, perioral, vai respeitar, como a gente disse anteriormente, a linha do vermelhão e essa lesão, nessa área aqui até do mento, que muitas vezes pode se expandir, fazer periocular, fazer na fronte, na região malar, então pode ir expandindo. Mas nessa região a gente vai ver... Muito clássico, né? Muito clássico. Para quem está aí nos assistindo no YouTube, tem uma imagem aqui de uma criança com dermatite perioral, que na verdade a gente diz, né, perioral, mas talvez o termo mais adequado seria periorificial. Perioral, o predomínio é na região perioral, envolvendo o mento, área supralabial, muito comum esse envolvimento de canto nasal e a gente vê também o envolvimento da região periorbitária. Com essa clássica erupção popular, que se a gente for estudar, vai ver que o predomínio inflamatório é folicular e perifolicular, né? Eu vou contar aqui, por exemplo, essa criança que eu atendi, que tem três aninhos, que a gente estava há oito meses com a dermatite perioral, ela foi porque existia uma possibilidade de ser um ipetigo que essa criança tinha, porque ela se apresenta como pápula, mas pode ter vesícula um pouco, pode ter um pouco de pústula. Então existia essa possibilidade e ela já estava usando antibiótico tópico que não estava melhorando e isso estava chamando a atenção da mãe, mas em nenhum momento foi dispensado no corticoide que ela estava fazendo uso também. E aí o interessante é que o ipetigo por si só, ele é autolimitado, ele passa duas semanas, faz a crosta melicérica, obviamente a gente trata se ele vai ao médico, mas existe por causa da lavagem, dos bônus, existe uma melhora do ipetigo, então você não vai estar oito meses com o ipetigo naquele local. Não, não ia ser infecção bacteriana. Então lembrar que é uma inflamação crônica, a dermatite periorálgica, é importante a gente sempre bater. Tem uma tendência recidivante e se você não aborda corretamente é que vai longe. Fica anos. Isso, aqui também mais uma imagem de dermatite perioral em mulher jovem, aquele envolvimento importante do canto nasal, perceber aqui a preservação de boa parte da pelezinha em torno do vermelhão do lábio, uma erupção muito predominante no mento e na região geniana, naso geniana. Nessa imagem é interessante também que a gente vê que já está começando até a ficar eczematizado, é importante porque na histologia isso pode aparecer também. Pode refletir, isso. Como aqui também nesse outro caso, como a gente pode ter um envolvimento bem perinasal, né Jéssica? Às vezes coloniza com estáfilo, pode ter um aspecto mais úmido e um pouco amarelado por infecção secundária ou pelo menos colonização local. Então a presença de pústula não exclui completamente, mas o tempo, a cronicidade, né? Você vai caracterizar mais por um dermatite perioral e não por um impetigo clássico. E de sintomas, a criança vai referir muito assim que arde, principalmente quando trata suando, alguma coisa, ele fala que arde ou então coça. Então existem esses sintomas que podem variar um pouquinho, mas existe uma queixa mesmo, existem sintomas na lesão. É, esse é o problema, né? Arde, coça, é uma eczema, vai para o corticoide e aí vira um bolo de neve, né? É um problema para a gente, assim, acabar retirando esse procedimento, essa intervenção, né? Outra manifestação não tão comum, eu diria bem rara, né? Na realidade, é a dermatite perioral extrafacial. É que existem relatos na literatura de eventual acometimento de tronco, extremidade e até de era genital. Né, Jéssica? O que é que você poderia mostrar aqui nessa imagem do artigo? Esse foi um relato de caso que foi publicado em 2018. Essa paciente estava, abre um quadro com dermatite perioral, periorificial em face e tinha fotos que mostrava que eram pápulas, depois obviamente foi eczematizando, ficando uma lesão bem cronificada e aí ao se examinar o médico percebeu que também tinha região genital, ela tinha pápulas nessa região genital que foram biopsiadas e que foram mostradas com um padrão de infiltrado linfocítico crônico, bem característico, perifolicular e fazendo granulomas, porque aí eles fecharam com dermatite periorificial e granulomatosa. Certo. E aí depois ela fez um tratamento, esse caso fez até azotromicina oral, interessante, por cinco dias e ela teve essa resposta de melhor aí. É bem interessante, né, o caso. Mas não esperem ver a área genital primeiro, gente. Então fixe, área perioral, face e eventualmente periocular, que isso aí é o que a gente vê na grande sisma na maioria dos casos, né? Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema, então acompanhe e espero a você lá.